Tem consumidor comprando leite de braçada. O preço do litro encontrado abaixo de R$ 2,00 no supermercado é o motivo. Está compensando sim, está mais barato. O gerente desse supermercado confirma que a queda no preço no último mês foi mesmo considerável. Temos percebido que o leite chegou a baixar em mais de R$ 1,00. Então vendemos leite acima da casa dos R$ 3,00. Hoje temos a possibilidade de vender até abaixo da casa de R$ 2,00. E quem precisa de leite para trabalhar aproveita o preço baixo para produzir e ganhar um dinheirinho a mais. A dona custódia gasta por semana 24 litros de leite. No final do mês passado, ela comprava o produto e gastava em média R$ 120,00. Mas durante essa semana ela já percebeu essa queda, pagou menos de R$ 60,00 na mesma quantidade. E o que isso significa para a senhora no faturamento, dona custódia? O faturamento é um lucro, porque o leite abaixando, aí dá uma renda melhor, que pelo menos dá lucro para o rendimento e a gente fabrica mais para ganhar mais. Agora tem outras coisas, no caso o preço da farinha está caro, então o leite acaba compensando esses outros gastos. O leite compensa, porque a farinha teve aumento, tudo teve aumento. É, mas do outro lado dessa história tem gente nada satisfeita. Lá na fazenda, de onde o leite sai, não dá para falar em lucro. No caso nosso, em Paris City de Goiânia, eu digo eu pessoalmente, estou vendendo hoje um litro de leite da R$ 1,00. Cheguei a tirar em casa, que é esse litro de leite. Hoje eu tiro a média de 200 litros. Estou deixando o gado de leite e partindo para o gado de corte. Nesse encontro de empreendedores do leite, promovido pelo sistema FAEG Senar e SEBRAE, um dos assuntos mais discutidos foi a queda no preço do produto, forçada pelo grande estoque na indústria e pelo início antecipado da chuva. Mais pasto é igual a mais leite. Um dos objetivos do evento foi apontar soluções para que o produtor de leite não desista do mercado, senão o tempo das vacas gordas lá na prateleira dos supermercados não dura muito tempo. O que o produtor pode fazer para poder passar por essa fase? Ele pode buscar comprar em conjunto, tanto comprar em conjunto quanto vender em conjunto, através de associações cooperativas, fortalecendo a questão do poder de negociação. E também, logicamente, pode buscar comprar insumos mais baratos. E aqueles animais de maior produção, ele pode direcionar a ração, uma quantidade maior para aqueles animais de maior potencial. indeterminado daqueles animais que têm menor potencial. Ou seja, o que a gente chama de otimizar a utilização dos seus insumos dentro da propriedade. E melhorar a gestão dentro da propriedade, tanto na questão da produção quanto na utilização dos seus insumos.